Olá, tribo! Eu sou Sônia Calapalo e no vídeo de hoje eu tenho um assunto indelicado para comentar aqui no canal, que é o seguinte. Eu vou ler aqui o título da matéria. Tio envolvido em estupro coletivo de indígena encontrado morto em prisão. Para quem não sabe, este mês houve um assassinato, um estupro seguido de assassinato de uma criança indígena. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. E muito obrigada! E vamos lá! Me acompanhe, eu vou ler matéria aqui agora. O tio da menina indígena de 11 anos, que foi vítima de um estupro coletivo em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto hoje em sua cela, no presídio estadual da cidade. Ele estava na companhia do segundo adulto suspeito do crime, um homem de 20 anos. A polícia e a administração do presídio investigam as circunstâncias da morte, que inicialmente é tratada como suicídio. Gente, 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 quanto mais eu falo, mais se há absurdos como esse aparecem. Olha, o link da matéria vai estar aqui na descrição para você se inteirar do assunto do que estou falando aqui. no primeiro link da descrição. A menina de 11 anos foi estuprada, foi abusada e foi assassinada. A menina só tinha 11 anos de idade, tinha fida pela frente, estupro coletivo. Sabe quem fez isso? Isso aconteceu no dia 9, entre dia 8 a dia 9, agora este mês. Aconteceu este mês. Sabe quem, sabe o que é pior, esse estupro, sabe quem participou, o próprio tio, o próprio tio que enciou tudo isso. Armaram o estupro para uma criança de 11 anos, o principal enfofido nesse estupro é o próprio tio da criança, ou seja, indígena. Índios praticando estupro coletivo na aldeia. Você acha que isso é uma coisa que acontece agora? Uma coisa inédita? Aí que você se engana. Infelizmente, na sociedade indígena, esse tipo de coisa é muito comum. Não estou generalizando aqui, mas existe sim em muitas sociedades indígenas. Não vou citar as tribos que praticam. Inclusive na sociedade autoxinguana a qual pertenço. Infelizmente, acontece esse tipo de atrocidade, esse tipo de... Não tem nem nome para isso. De tão absurdo que é. Mas se por acaso, esse acontecimento lá em Mato Grosso do Sul virou matéria. Muita gente ficou sabendo. Eu vi que no dia que aconteceu isso lá em Mato Grosso do Sul, Entre dia 8, dia 9 e de agosto. Olha que dia 9 de agosto, dia internacional dos povos indígenas. E quando as pessoas estavam postando a matéria, Eu fiquei só observando. Eu falei, eu não vou fazer esse vídeo. É muito forte. Eu fiquei chocada, aliás. Aí daí surgiram algumas pessoas pedindo que opinassem a respeito. Mas por que eu não queria falar? Porque eu já falei tantas vezes aqui no meu canal. Já denunciei tantas vezes. Autoridades. Autoridades estão cagando para esse tipo de coisa. Sabe o que eles falam? Eu achei que nesse novo governo, A qual eu apoiei, A qual eu recebi muitas ameaças Apoiando este governo Durante a campanha, Eu acreditei que ele fizesse alguma diferença, Algum tipo de medida Em relação a esse tipo de coisa. Sabe o que é mais revoltante? Das autoridades dizerem que isso é a cultura do índio. Não podemos mudar. É difícil mudar. Está na lei. A gente não pode interferir na cultura indígena. É isso que eu ouço. Não sei desde que idade. Há muitos anos eu venho ouvindo falar isto. Eu venho ouvindo essas palavras dito pelas autoridades, Dito pelas pessoas não indígenas. As pessoas que deveriam fazer alguma coisa Para proibir absurdas, atrocidades, monstruosidades como essa, Eles continuam repetindo os mesmos discursos Dos políticos anteriores. Mesmo os discursos. Ah, não podemos fazer nada. Por que isso e aquilo? Mas pelo menos, Esse tio foi preso, Junto com os demais, Um deles se efaporou. O tio passou para o inferno. Desculpa de ficar feliz com isso, Mas eu não tenho nenhuma pena de um estuprador. Eu não tenho nenhuma pena de um pedófilo. Não importa se é membro da família. Pelo menos, Menos gente ruim no mundo. É isso que eu disse. Eu falei mesmo. Quando eu fiz essa matéria, Eu falei, pelo menos, Menos gente ruim no mundo. Chega de gente ruim que não presta. Esse mundo já está cheio de gente ruim. Se isso aconteceu lá na cadeia, De mandar ele para o inferno, Não importa se foi suicídio, Se foi assassinato, Ele pagou na mesma moeda. Pelo menos, Os que estão lá no presídio, Estão fazendo alguma diferença. Já que a lei não pode fazer nada. Eu sei que ia ficar lá alguns dias, E ia soltar ele. Eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Porque toda vez que algum indígena comente o crime desses, Presta bem atenção. Fica alguns dias, E tipo um mês, Dois meses, Alguém vai lá e solta. Eu tenho certeza que isso ia acontecer. Mas a cadeia tem sua própria lei. Pela primeira vez, Eu fico feliz, O que os presidiários, Acredito que eles mexeram os pauzinhos aí, Para eliminar esse, Esse infeliz, Esse ser que não devia ter nem descido, Estuprou, Assassinou, E ele pagou na mesma moeda, Graças à lei do presídio. Pela primeira vez, Eu fico feliz, Com a lei do presídio. Sinto muito. Eu não posso ser hipócrita aqui. Ah, aguentadinho, Ele morreu, O tio morreu, O tio que estuprou, A sobrinha morreu. Eu não vou ficar com pena desse infeliz. Que vá para a quinta, Quinta dos infernos. Lá que é o lugar dele, Ele nem devia ter saído de lá. Mas o que eu quero chamar atenção aqui, As autoridades, Chega de promessas, Quantas vezes eu ouvi promessas de autoridade, Vamos fazer alguma coisa, Vamos fazer isto. Mas se bloquear as estradas, Para os fretistas, Isso eles estão fazendo. Isso a Fundação Nacional do Índio, A FUNAI está fazendo. Bloqueando as estradas, Para turista não entrar, Para frete não entrar, Nas aldeias indígenas. Isso a FUNAI está fazendo. Mas para proteger uma criança inocente, Proteger as mulheres, Criar uma instituição, Para proteger mulheres indígenas, Para proteger crianças indígenas, E isso o governo não faz. Mas se bloquear as estradas, Para turistas não ir, Para as aldeias, Isso ele se faz. Bando de filha da puta, Se canalha-se. É isso que vocês são. Canalha-se. Porque vocês não querem o progresso do índio. Isso é para vocês, Autoridades e bando de metirosos, Filha da puta. Desculpa o palafriado. Eu sei que o YouTube não aceita esse tipo de coisa. Mas tem coisas que eu preciso falar. Tem coisas que merecem. Eles merecem. Esses palavrões aí. Eles merecem. Porque são um bando de canalhas. É isso que vocês são. Cada vez mais eu tenho esse, Essa coisa reforta. Em relação a esses políticos. Principalmente esse governo que eu apoiei. Que eu recebi tantas difamações, Tantos ataques, Por apoiar esse governo. Achando que realmente ele ia fazer alguma mudança. Em relação aos povos indígenas. Ao contrário. Ele está cada vez mais se tirando, tirando. Só piorou as coisas. Não tem dinheiro para nada. Nem para proteger a criança. Nem para proteger a mulher. Ah, é cultura de vocês. Vocês que se viram. Cultura é porra nenhuma. A gente está bem cidadão brasileiro. Temos os mesmos direitos. Vocês de filha, você alguma... Sabe por quê? No dia do voto, da votação, Os políticos vão para a sua aldeia. Se pegam os índios para votar. Trazem para a cidade. Aí tem dinheiro. Tem dinheiro para pegar o índio lá da sua aldeia. Para trazer para a cidade para votar. Hipócritas. É isso que vocês são, filha da puta. Tá bom? É isso. Esse é o meu comentário a respeito deste assunto. Chocante. Eu fiquei muito chocada ao ler essa matéria. Infelizmente, são coisas que acontecem. A gente precisa denunciar. Que não aconteça nunca mais. Espero muito. Eu penso ao grande espírito que proteja as crianças. Que protege as mulheres indígenas. Que estão desprotegidas dentro das suas aldeias. Não importa se é cultura. Mas se é preciso, proteção. Estamos no século XXI. E vamos acordar. E vamos proteger as pessoas que mais precisam. Tá bom? Já sabe. Se você gostou deste vídeo. Dá um like. Se você não gostou, está bem. Eu sei que me assaltei um pouco aqui. Mas esse é meu jeito. Tá bom? Se gostou, dá um like. Se não gostou, está bem. Tanto faz. E tchau.